Pega fogo, na cozida do meu campeão Alve negro, preferido, de vitória em vitória Jaguaré, o tricotivo, a chama viva é meu maior prazer que amar O meu sangue é azul, carrego a paz no meu peito, meu Deus me deu Real, noroeste, capuxaba Não importa onde é o jogo, eu vou volvendo pra te ver Volto o grito com a vitória, a vitória Nós viemos para crescer Olá, olá, olé, olé Você é o maior, e pra mim não existe melhor As suas cores são preto e branco E você vive em meu coração E com a emoção, e ser do time do nosso Você na arquibancada, executou mais um Melhor tu ficar ligado e não pagar para ver O pombo saiu daqui, eu vou mostrar para você Nova Veneza O que o real vai fazer Olá, olá, olé, olé Quando há jogo, pega fogo Vai estar tiba, tiba Essa paixão vermelha é raça e muito mais Para aia, pura Gata, 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 gata Gata, separa Aia Transcrição e Legendas Pedro Negri